De hoje em diante Se eu ficar aqui trancado, acabo louco Parece pouco, mas essa traição doeu Sofri demais e implorei por esse amor É grande a dor e não posso ficar calado Perdi pra sempre a mulher que gosto tanto Mas ninguém vai me ver chorando aí pros cantos Não me ajoelho ao sistema que eu fui criado De hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber Eu vou jogar, eu vou viver do jeito que a sorte quer Beba comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa sem falar dessa mulher Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz um brinquedo Só vê as pingas que bebo e não vê os tombos que levo Garçom, te peço, por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, quebro tudo a qualquer hora Coloque aí o Leonardo pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapas, mande embora De hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber Eu vou jogar, eu vou viver do jeito que a sorte quer Beba comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa sem falar dessa mulher Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz um brinquedo Só vê as pingas que bebo e não vê os tombos Amigo, essa mulher que hoje é sua E que você mandar pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece intriga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda Te confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado, pois se ela for embora A saudade te devora A saudade te devora Você não vai suportar Agora ela chora e você sorrir Amanhã quando partir É só você quem vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o branco Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Eu já não tenho mais razão Que fiquei Quem estou a mal O nosso amor Não pode ser Eu fico pensando E meditando Na minha vida Porque eu não posso viver Se eu perder Minha querida Vou seguir Vou seguir o meu caminho Cheio de espinhos E amargura Meu corpo Só vai descansar Quando repousar Na sepultura Quando ficar sabendo Que eu tô no último instante da vida Quero abraçar Quero abraçar o seu corpo E ganhar o tempo Na despedida Depois que os meus olhos fecharem O corpo gelar Tudo tá terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta Mas tá apaixonado Obrigado Obrigado Gilson Obrigado a família do Gilson Obrigado Cidre Obrigado Ciganos Até um outro dia Aqui vai um abraço Do cantor mais amigo dos Ciganos Seu amigo Newton Lamas Tchau Valeu Lama Muito obrigado meu irmão Sempre eu que lhe agradeço E qualquer outra oportunidade Você faz uma festa pra mim Muito obrigado Eu Estão pedindo pra reprisar Se o Newton Lamas morrer Vocês vão ficar cantando assim ó Eu Já não tenho Mais razão De viver Quem Estou amando O nosso amor Não pode ser Eu Fico Pensando E Meditando A Minha vida Porque Eu Não posso Viver Se Eu Perder Minha Querida Você No dia em que nós Nós brigamos Aí separamos Eu saí de casa Meus olhos Meus olhos choravam Ardente Dentro do peito Virou Uma Praça Aí O tempo Foi correndo E eu Fui esquecendo Aquela Mulher E a Minha vida Vazia Virou Alegria Virou Cabaré Eu Sempre Fui Um Homem forte Deixote Na Sorte Eu Já fui Um Playboy Disseram Que Ela Tem Outro Se Os olhos Não Vem Coração Não Dói E Assim Eu Vou Levando A Vida Me Perdoe Querida Faça O Que Quiser Pois A Minha vida vazia Virou Alegria Virou Cabaré Virou Cabaré A Vida Vazia Virou Alegria Virou Cabaré Virou Cabaré Virou Cabaré Cabaré A Vida Vazia Virou Alegria Virou Cabaré Cabaré A Vida Vida Veo Vida Vida Principalmente Querida, faça o que quiser, pois a minha vida vazia virou alegria, virou cabaré, virou cabaré, virou cabaré, virou cabaré, a vida vazia virou cabaré. Porteiro, vou invadir esse motel, porque estou coberto de razão. Eu sei, não é bonito o meu papel, mas ninguém vai enganar o meu coração. Porteiro, não vim aqui para brigar, eu quero rever de perto essa mulher. Hoje vai ser o fim do nosso drama, se há outro que ela ama, vai correr o que ele der. Porteiro, eu não preciso nem saber. Quem é o homem que está com ela? Só sei que de hoje em diante vai ser ele, o bobo que vai pagar as contas dela. Porteiro, não vim aqui para brigar, eu quero rever de perto essa mulher. Hoje vai ser o fim do nosso drama, se há outro que ela ama, vai comer o que ele der. Hoje vai ser o fim do nosso drama, se há outro que ela ama, vai comer o que ele der. Já fazia muito tempo desde que se foi de mim, onde encontrei com ela. Quanto ouro, quanto luxo, quanto luxo que te fez ficar mais bela. Com o outro ao seu lado, em um carro importado, como é lindo ter riqueza. Fui pensando no passado de quando teve ao meu lado, muito amor, muita pobreza. Eu devia estar magoado. Eu devia estar magoado, mas por ser apaixonado, suportei fui muito forte. Ela foi pra outro homem, nem sequer lembra meu nome, é brincadeira da sorte. Só depois que ela saiu e na estrada assumiu que a saudade começou. Eu voltei lá no passado, vendo outro ao seu lado, solucei, chorei e dor. Aqui saudade dela, aqui saudade dela. Vivo neste desespero, alguém com muito dinheiro, te comprou e está com ela. Aqui saudade dela, aqui saudade dela. Eu sozinho vou sofrendo, de ciúme vou morrendo, louco de saudade dela. Eu devia estar magoado, mas por ser apaixonado, suportei fui muito forte. Ela foi pra outro homem, nem sequer lembra meu nome, é brincadeira da sorte. Só depois que ela saiu e na estrada assumiu que a saudade começou. Eu voltei lá no passado, vendo outro ao seu lado, solucei, chorei e dor. Aqui saudade dela, aqui saudade dela. Aqui saudade dela. Aqui saudade dela, aqui saudade dela. Aqui saudade dela, aqui saudade dela. Ela com o outro se casou e de mim se esqueceu. Minha alegria acabou, o meu sonho terminou, minha esperança morreu Abri um crediário, comprei todos os móveis, geladeira e vulcão Pra fazer o gosto dela, gastei muito dinheiro pra pagar a prestação Eu já tinha alugado uma casa com jardim para ser o nosso lar Tudo isso ela não quis, me fazendo infeliz, indo com outro pro altar Tudo isso ela não quis, me fazendo infeliz, indo com outro pro altar Ela com outro se casou e de mim se esqueceu Minha alegria acabou, o meu sonho terminou, minha esperança morreu Abri um crediário, comprei todos os móveis, geladeira e vulcão Pra fazer o gosto dela, gastei muito dinheiro pra pagar a prestação Eu já tinha alugado uma casa com jardim para ser o nosso lar Tudo isso ela não quis, me fazendo infeliz, indo com outro pro altar Tudo isso ela não quis, me fazendo infeliz, indo com outro pro altar Ela com outro se casou e de mim se esqueceu Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer, estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver chorando tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito, minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco, acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito, minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco, acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Meu Deus, eu estou ficando louco Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco, acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora é paixão e nada mais Meu Deus, ela é tão jovem Muito mais nova que eu Meu Deus, eu já tinha mais de quinze anos Quanto essa deusa nasceu Nasceu, cresceu, se fez mulher Não sei de onde veio Nem sei quem ela é Só sei que essa senhora Me prendeu aos seus pés Meu Deus, eu lhe pergunto Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que está mandando em meu viver E que na hora do amor Morre e mata a gente de prazer Quem é essa mulher De onde veio Pra onde vai, não sei Só sei que essa mulher está em mim E de mim ela não sai Nasceu, cresceu, se fez mulher Não sei de onde veio Nem sei quem ela é Só sei que essa senhora Me prendeu aos seus pés Meu Deus, eu lhe pergunto Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que está mandando em meu viver E que na hora do amor Morre e mata a gente de prazer Quem é essa mulher Quem é essa mulher De onde veio Pra onde vai, não sei Só sei que essa mulher Está em mim E de mim ela não sai Quem é essa mulher Que está mandando em meu viver E que na hora do amor Morre e mata a gente de prazer Quem é essa mulher Quem é essa mulher De onde veio Pra onde vai, não sei Só sei que essa mulher Está em mim E de mim ela não sai Quem é essa mulher Briguei com a mulher que amo Mandei ela ir embora Pensei que ela voltaria Meu Deus, que maldita hora Chorei de saudade dela Saí, procurei por ela Meu bem, não me atendeu E disse que me esqueceu Quando a noite for chegando para onde for Já me acostumei com ela e com o seu calor Nesta madrugada fria Não tem o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei a culpa é minha Quando a noite for chegando para onde for Já me acostumei com ela e com o seu calor Nesta madrugada fria Não tem o que eu tinha Alguém quando jura que ama Eu já não tenho mais razão de viver Quem estou amando O nosso amor não pode ser Eu fico pensando e meditando a minha vida Porque eu não posso viver Se eu perder minha querida Vou seguir meu caminho Cheio de espinhos e amargura Meu corpo só vai descansar Quando repousar na sepultura Quando repousar na sepultura Quando ficar sabendo Que estou no último instante da vida Quero abraçar seu corpo Quero abraçar seu corpo E ganhar o beijo da despedida Depois que meus olhos fecharem O corpo gelar Tudo está terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta mais apaixonado Querida, eu sei que depois que eu morrer Tudo vai virar saudade As brigas, intrigas, o ciúme Vai tornar recordação em você E eu mesmo distante Estarei pedindo perdão por tudo que fiz com você E quando no meio da noite você ouvir O meu lamento, o meu grito, o meu gemido Sou eu sofrendo Por não poder suportar Vendo você nos passos de um mundo Você sabe muito bem Que eu te amo Eu te amo Mesmo depois de morto Eu te amarei para sempre Te amo Quando ficar sabendo Que estou no último instante da vida Quero abraçar seu corpo Quero abraçar seu corpo E ganhar o beijo da despedida Depois que meus olhos fecharem O corpo gelar Tudo está terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta mais apaixonado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Já fazia madrugada Quando em casa ela chegou Foi chegando e me gritando E me chamou de meu amor Vem aqui só um pouquinho Venha ver como eu estou Estou morrendo de saudade É bem grande minha dor Eu e ela nos amamos Mas o amor é um segredo O nosso caso é coibido Eu confesso Tô com medo Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga E nosso amor nunca tem fim Fomos feitos um no outro Veja só nosso destino Ela tem um outro caminho E eu sozinho Ela tem um outro caminho E eu sozinho vou seguindo De repente a gente encontra É bem grande a emoção Nossos corpos se abraçam Quase mortos de paixão Eu e ela nos amamos Mas o amor é um segredo Nosso caso é proibido Eu confesso tô com medo Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga E nosso amor nunca tem fim Eu e ela nos amamos Nosso amor é um segredo Nosso caso é proibido Eu confesso tô com medo Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga e nosso amor nunca tem fim Eu e ela nos amamos, nosso amor é um segredo Nosso caso é proibido, eu confesso, tô com medo Eu sou louquinho por ela e ela é louquinha por mim Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco